Fala pessoal, tudo bom? Aqui o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo, hoje vamos falar de um filme investigativo turco, que é um filmaço que deve surpreender o público, isso mesmo, então antes de tudo já se inscreve no canal, deixa um like, mostrando o joinha que gostou do meu vídeo e também se puder ative o sininho de notificações para ficar sempre ligado nos meus vídeos e também compartilhe para seus amigos, tá bom? Vamos lá, o nome do filme é 10 dias de um homem mau, a Netflix lançou a continuação de um grande sucesso da plataforma do ano passado, que é 10 dias de um homem mau, a sequência do longa de 10 dias de um homem bom, e traz novamente o herói da história mergulhando em seus próprios tormentos, Dirigido por o Luke, vai agratar, o longa retorna a história, quase do ponto onde o filme anterior terminou, assim, quem gostou do 10 dias de um homem bom, terá mais uns episódios completos da história de Sadiq, para compreender melhor o personagem. Então, você já tem outra indicação de filme também, você pode assistir primeiro 10 dias de um homem bom, para depois assistir esse aqui 10 dias de um homem mau, mas vamos falar do filme 10 dias de um homem mau agora. Após largar a vida de um advogado para se tornar um investigador, Sadiq agora precisa lidar com o luto avassalador após a morte da esposa e filho em um parto que deu muito errado. Tomado pela dor e se afundando cada vez mais em práticas nocivas para si mesmo, Sadiq encontra a distração que precisava, quando um assassinato em Istambul chama sua atenção. Agora ele vai precisar deixar sua dor um pouco de lado e se concentrar no máximo que conseguir em sua investigação. Ao longo do caminho, mais da vida de Sadiq é revelado que, aos poucos, descobrimos que o seu passado está longe de ser simplista. Simplista quer dizer que o passado dele não é simples, entendeu? O elenco, assim como o primeiro filme de 10 dias de um homem mau, conta com Nejat Isler, no papel de Sadiq. Além dele, outros nomes do elenco muito bom. A franquia ainda deve ganhar mais um filme, 10 dias de um homem bom. E suas sequências recém-lançadas são adaptadas na saga de livros 10 dias de um homem. Do escritor turco Mehmet Ereglu. Lançado como uma trilogia, que se tornou um best-seller. A Netflix já lançou e confirmou todos os três livros que serão adaptados em filmes para a plataforma. Dessa forma, além do novo filme, a história de Sadiq ainda ganhará mais um capítulo com o filme 10 dias de um homem curioso. Então, teve 10 dias de um homem bom, 10 dias de um homem mau e mais pra frente vai ter o 10 dias de um homem curioso. A data de lançamento do último filme da franquia, no entanto, ainda não foi anunciada. Então, essa é a indicação de hoje pra vocês. Assista esse filme, 10 dias de um homem mau, que vocês vão se surpreender, tá bom? E se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal, deixe um like aqui no botão do like, no joinha. É muito importante vocês apertarem o like. E se puder, também analisa o meu vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do meu vídeo e também o que você achou do meu filme. Se você já assistiu esse filme que eu tô indicando. Se você ainda não assistiu e vai assistir, deixe um comentário aqui também. E também compartilhe para os seus amigos. E eu vou deixar uma playlist chamada Vídeos do Momento. Nessa playlist tem vídeos de filmes, vídeos de séries. E lá você vai poder verificar várias séries que você estiver procurando uma série pra assistir, um filme pra assistir. Lá vai ter várias indicações. Se você clicar em uma delas e gostar da história, porque eu falo um pouco detalhadamente o que vai acontecer na série, um pouco o que vai acontecer no filme. Se você se identificar, você vai na plataforma e assista. E não esqueça de deixar o like lá também e comentar, tá bom? Muito obrigado aqui o canal, sobretudo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.